Nesta terça-feira, 14, o nome da influenciadora digital Flávia Pavanelli amanheceu como um dos assuntos mais comentados do Twitter. Isso aconteceu porque os internautas estão comentando sobre os procedimentos estéticos feitos por ela e a pressão estética que as influenciadoras sofrem e acabam transmitindo para os seus seguidores. Mas não foi apenas Pavanelli que gerou polêmica nas redes sociais pela mudança que fez no rosto. Outras personalidades, como a ex-participante do BBB 20, Flaislane e a cantora Maraíza, dupla Sertaneja de Maiara, deram o que falar entre os internautas. Confira a lista. 1. Flávia Pavanelli A influenciadora digital Flávia Pavanelli já é uma grande conhecida nas redes sociais pelos seus mais de 17 milhões de seguidores. No Instagram, na plataforma, há mais de 7 anos, ela compartilha dicas de viagem, beleza, bem-estar. Detalhes da sua vida pessoal e os fãs puderam acompanhar todas as suas mudanças de lá pra cá. 2. Luísa Sonza A ex-mulher de Whindersson Nunes começou a carreira na música há pouco mais de 5 anos, quando compartilhava covers no YouTube. Na época, os comentavam sobre a sobrancelha da cantora, pois diziam que era muito artificial, mas ela nunca se abalou. Desde então, ela já fez procedimento labial, harmonização facial e sempre que pode, coloca unhas em gel. 3. Anitta Anitta nunca escondeu os procedimentos estéticos que fez dos seus fãs. Além de Rhinoplastia, que foi uma das primeiras feitas pela artista, ela já contou que sempre fez uso do preenchimento labial. 4. Gabi Prado A ex-participante de A Fazenda e de Férias com o ex, também é outra famosa, que deu o que falar pelas mudanças que fez no rosto. Há pouco menos de um ano. Gabi Prado começa a fazer uso de preenchimento labial e no mês passado fez um procedimento polêmico, para deixar os seus olhos no formato de Fox Yes. Em português, olhos de raposa. 5. Flaislane A rinoplastia de Flaislane, do BBB20, foi uma das mais comentadas entre os internautas também, já que a cantora teria furado o isolamento social para realizar o procedimento estético. Logo depois, os seguidores da artistas vasculharam as redes sociais dela e encontraram um antes e depois surpreendente. 6. Bianca Andrade A influenciadora Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, também chocou os fãs com as mudanças que realizou desde o começo de sua carreira na internet até hoje. A ex-participante do BBB20 já fez rinoplastia, gengivenctomia e preenchimento labial. Vale lembrar que há alguns anos, outros procedimentos estéticos feitos por ela, como sua lipoaspiração, gerou grandes polêmicas nas redes sociais. 7. Gretchen Já não é novidade que a rainha do rebolado, Gretchen, é uma das adeptas dos preenchimentos estéticos. Uma das mais recentes cirurgias feitas pela mãe de Tammy Miranda, foi a harmonização facial, que gerou muitas críticas na web. Na época, ela até se defendeu dos comentários e disse que os procedimentos não eram excesso de Photoshop nas fotos e sim harmonização facial. 8. Ludmilla Ludmilla é a mais uma que mudou o formato do seu nariz e aderiu à rinoplastia. A desafeto de Anitta, que antes era conhecida como MCBOC, admitiu que o nariz incomodava, mas que atualmente não pretende fazer outras cirurgias. 9. Maraísa A rinoplastia também é outra que entrou na lista das cirurgias mais polêmicas das famosas. Satisfeita com o resultado, Maraísa, dupla da sertaneja e irmã gêmea Mayara, mostrou como foi a recuperação do procedimento realizado em janeiro deste ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho